Olá, hoje estou de regresso com mais um vídeo aqui do canal Malha Azul e Branca. No vídeo desta semana trago o tema das modalidades, mais propriamente o hóquei em patins do Futebol Clube do Porto e a sua história, sobretudo a dos últimos 40 anos. Como sabes, o Futebol Clube do Porto acabou de se sagrar pela terceira vez campeão europeu da modalidade, depois de ter claudicado cerca de uma dúzia de vezes na final da prova. Há sobre isto e muito mais do que vou abordar já de seguida neste canal. Antes de mais, gostaria de reforçar o pedido para que te inscrevas no canal Malha Azul e Branca ou então, se já o fizeste, partilha pois este projeto e os seus conteúdos nas tuas redes sociais e com os teus familiares e amigos. Posto isto, vamos então, sendo moras, para o vídeo da semana. O hóquei em patins é uma das modalidades mais importantes e mais prestigiadas da Europa, onde Portugal, o Futebol Clube do Porto e naturalmente outros clubes portugueses têm história feita e prestígio bem vincados. Quer, naturalmente, pelas inúmeras vitórias nos campeonatos do mundo e da Europa, no que respeita às seleções nacionais, quer pelas conquistas das provas europeias por parte dos clubes, onde se inclui, naturalmente, o Futebol Clube do Porto. E é aqui que hoje pretende-se entrar o tema desta semana. O Futebol Clube do Porto não vencia uma taça barra Liga dos Campeões há, precisamente, 33 anos. Depois de perdidas imensas finais ao longo da sua história, neste ano de 2023, o Porto matou o borrego, como se costuma dizer. Custou, mas foi. A modalidade no clube tem uma história de cerca de 70 anos, mas a primeira conquista de qualquer competição oficial só foi alcançada 28 anos depois. O hockey em patins é uma das mais prestigiadas modalidades praticadas pelos atletas dragões e, por onde passou, como seccionista, o atual presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. A prática do hockey em patins foi iniciada no clube em 1954, correspondendo à vontade de dirigentes e adeptos, seduzidos como a generalidade dos portugueses pelas excelentes prestações da Seleção Nacional, com incidência nos duelos com espanhóis e italianos. Depois de alguns anos de amadorismo, o clube começou a apostar mais no hockey em patins com o objetivo de alcançar títulos. Entre os inúmeros atletas que prestigiaram o hockey em patins das Antas, destacam-se, entre outros, a curso Carrello, Vítor Hugo, Cristiano Pereira, Vítor Bruno, Pedro Alves, Franklin Pais, Filipe Santos, Paulo Alves, Tona Eves, Realista, Reinaldo Ventura, Diego Allende, Edu Bosch, Pedro Gil e Aldo Nunes. Treinadores como Vladimir Brandão, Cristiano Pereira, José Fernandes, Franklin Pais e António Livramento foram alguns dos protagonistas ativos de muitos e significativos triunfos de sucessivas equipas do Futebol Clube do Porto, a que se junta agora Ricardo Aras. Mas, mais importante, há que realçar um grande senhor desta modalidade, o pai do hockey em patins do Futebol Clube do Porto. O senhor Elidio Pinto, grande obreiro e grande impulsionador da modalidade, por onde passaram grandes atletas, grandes equipas e que é, no fundo, o grande responsável por transformar o Futebol Clube do Porto dos zero títulos para o Futebol Clube do Porto potência europeia e mundial da modalidade. Apesar da conquista do Campeonato Metropolitano em 69, o primeiro êxito só foi alcançado em 81-82 com uma conquista internacional, a extinta taça dos vencedores das taças, que o clube viria a repetir no ano seguinte, proezas que se seguiriam outras, como a primeira taça de Portugal na época de 82-83, bem como o primeiro campeonato nacional no mesmo ano. Começa aí a década de ouro com a conquista de sete campeonatos nacionais, cinco dias consecutivos, cinco taças de Portugal, sete supertaças, uma taça continental, duas taças desvençadas das taças e ainda duas taças dos campeões europeus. Na década de 90, há um abrandamento do número de vitórias e troféus, com apenas três campeonatos, três taças de Portugal e cinco supertaças, mas com destaque para a conquista de mais duas provas europeias, com duas taças, seres em 94 e em 96, que vieram enriquecer mais o palmarés do hóquei em patins portista. A primeira década do século XXI fica marcada pelo recorde de campeonatos consecutivos na modalidade. O futebol do Porto é a década campeão, conquistando dez campeonatos consecutivos, feito único na modalidade, entre 2001, 2002 e 2011, recuperando dessa forma a hegemonia alcançada na década de 80. Entre várias taças de Portugal e supertaças conquistadas, o clube conquistou ainda novas provas mais recentemente. Duas Elite Cup, prova nacional que se disputa no início de cada época, e ainda uma taça intercontinental em 2021. À data que grava este vídeo, o Porto conta no São Palmarés com 24 campeonatos nacionais, 18 taças de Portugal, 23 supertaças, duas Elite Cup, três taças de Liga dos Campeões, duas taças das taças, duas taças de Sérgio e ainda uma taça continental e uma intercontinental. A Liga Taça dos Campeões era, de facto, um osso duro de roer para a equipa do Porto. Depois de começar a década de 80 a escrever a sua história dourada com os primeiros títulos nacionais e internacionais, previa-se que o Hockey Azul e Branco se tornasse numa das grandes potências mundiais da modalidade. Mas não seria de todo imaginável que, perante tantas decisões finais, principalmente na maior competição europeia de clubes, a equipa claudicasse na maioria delas. O futebol que do Porto esteve presente na primeira final da Taça dos Campeões Europeus em 1985, diante do poderoso Barcelona. Perdeu a prova a duas mãos com um golo de diferença, mas, nessa altura, a equipa portista era já considerada uma equipa da elite com grandes jogadores como o Franklin, Realista, Alves, Vítor Hugo e Vítor Bruno. No entanto, a vitória na prova no ano seguinte frente à Navarra de Itália, numa final bastante interessante por vários motivos, atiraria o Porto para a rival do Hockey Europeu. Nas meias finais, o Porto vingava-se do Barcelona e, na final, venceu o Navarra em casa, desta vez por 5-3, levando um resultado curto para a segunda mão. A Itália, o jogo teve de tudo. Foi feita uma pressão terrível sobre o futebol com o Porto desde a saída dos balneários. A equipa era provocada pelo adversário e pelos adeptos italianos, cuspidos e insultados, de forma a criar um ambiente terrível. Ao intervalo, o Porto perdia por 5-1, mas, quando o dragão acorda, a precisa de cuidado. A segunda parte foi demolidora. O Porto parou uma remontada e venceu o jogo por 7-5. Seis golos sem resposta em 25 minutos. O que se seguiu foi indescritível. Adeptos italianos arremessaram objetos para o rinque com papel higiênico e tudo o que tinham. O Porto acabou por não conseguir receber a taça dentro do recente do jogo. Foi entregue, sim, no balneário e ganhou, então, essa prova. em 1990, o Porto venceu pela segunda vez a taça dos campeões europeus de Hockey and Patins, desta vez, frente ao Noia de Espanha, com duas goleadas expressivas. Depois dos seis anos antes, os dragões voltariam a vencer em Espanha por concludentes 5-2. Registro para o facto de, nesta edição, o Porto ter vencido praticamente todos os jogos da prova por margens bastante folgadas, ex-7 na primeira eliminatória com o Roller Monza de Itália, ultrapassando os trens alpinos nas grandes penalidades. Entretanto, em 96-97, a competição fundiu-se com a Taça das Taças de Hockey e Patins, sendo renomeada Liga dos Campeões e disputada de 97 até 2005 pelos clubes de topo dos principais campeonatos nacionais. O formato foi alterado, passando a haver uma disputa de duas eliminatórias em uma fase com dois grupos de quatro equipas no sistema de todos contra todos. A partir desta época, aplicou-se o conceito de Final Four, apuramente do campeão pelas quatro equipas mais bem classificadas na fase anterior, a uma só mão. Nesse período, o Porto chega ao jogo decisivo por cinco vezes, mas claudica sempre. Barcelona por quatro vezes e igualada de Espanha são as Bestas Negras dos Dragões. Em boa parte destas edições, o Porto foi derrotado ou nos penaltis ou no prolongamento. Na época de 2005-06, a competição voltou a ser renomeada. Desta vez, passou a ser designada por Liga Europeia. Dois anos depois, a fase de grupos foi alargada a 16 equipas, deixando de haver lugar a eliminatórias preliminares. em 2019, em Barcelona, foi criada a European Hockey Clubs Association, ou seja, a Associação Europeia de Clubes de Hockey em Patins, dito em português, e o processo foi liderado pelos principais clubes europeus, tendo em vista a intenção de reforçar a modalidade na Europa. Em 2022, depois de muita celeuma e discussão, foi alcançado o acordo para a reformulação da Liga Europeia, que voltaria à designação Liga dos Campeões. Foram reintroduzidas também as fases de qualificação, duas na forma de grupos, todos contra todos a uma só mão, alargando-se o número de participantes, sobretudo dos países de menor expressão na modalidade. Mais um período em que o Porto voltou a perder seis finais, com o Barcelona em destaque nas derrotas portistas, sendo que Sporting por duas vezes e Benfica no Dragão, impediram que matássemos o Borrego. O Falónica de Itália foi o primeiro a derrotar o futebol do Porto neste período. Até que, no ano de 2023, o Porto finalmente viu fazer-se justiça. Numa época em que a equipa foi tudo menos consistente, os Dragões tanto perderam jogos teoricamente acessíveis, como também foram capazes de vencer as melhores equipas da modalidade. tanto foram goleadas por equipas menores, como também foram, por sua vez, capazes de dar um banho de hóquei às melhores equipas da modalidade. Ao atingir a Final 8 da Liga dos Campeões, realizada em Viana do Castelo, ninguém esperava, atendendo à época que tem vindo a realizar, que o futebol do Porto conseguisse ser campeão europeu. Épocas houve em que foi considerado uma das grandes favoritas e nem sequer chegou à final da prova. Mas este dragão arregaçou as mangas. Depois de eliminar nos quartos de final o Benfica por 4-2, o futebol do Porto bateu surpreendentemente o sempre super favorito Barcelona por 4-3 nas meias finais e alcançava a 15ª final da sua história. O Valongo era o senhor que se seguia, o detentor da Taça Intercontinental e muito bem orientado pelo ex-futebol do Porto é do Bosch. A final da Liga dos Campeões foi favorável ao futebol do Porto que sem grande dificuldade bateu o Valongo por concordante 5-2. Estava morto finalmente o Borrego que durava há 33 longos anos. Os adeptos, os jogadores e o futebol do Porto há muito que ansiavam por este troféu, um troféu que teimava em não regressar ao Reino do Dragão, um troféu que escapara por inúmeras vezes por entre os dedos. E assim, termino mais um vídeo deste canal. Se gostaste do vídeo, deixa-me aqui em baixo o teu like e partilhar as tuas memórias da modalidade do Hóquio em Patins. Eu vou regressar na próxima segunda-feira com mais um live stream em defesa do futebol do Porto onde vamos debater assuntos de interesse do nosso clube. Conto contigo sempre. Até lá. Fica com um abraço.